Bolsonaro entregou as obras do residencial Aluísio Campos em Campina Grande. O complexo habitacional é um dos maiores do Nordeste. Durante o discurso, o presidente anunciou que pretende estreitar relacionamento com a região. A Prefeitura de Campina Grande entregou nesta segunda-feira as obras do complexo habitacional Aluísio Campos com mais de 4.100 moradias, entre casas e apartamentos. O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou da solenidade. Durante o discurso, ele afirmou que o governo federal pretende manter e estreitar a relação com o Nordeste. O Brasil está recuperando a sua confiança no mundo. A nossa última viagem para o Japão, China, Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita foi um sucesso. Muitos que não investiam no Brasil, dado a confiança que vem sendo restabelecida por toda a nossa classe política, anunciaram o vultoso investimento no Asapátria. Grande parte disso virá para o Nordeste. O Nordeste mora no coração de todo mundo. O Nordeste é uma parte importante do nosso Brasil. Já o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, comemorou a entrega das obras. Graças a Deus, hoje nós estamos entregando uma cidade dentro de Campina Grande. É um sonho, de fato, a gente viver essa realidade e principalmente poder fazer justiça social e entregar moradia com dignidade. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que também participou da solenidade, anunciou a retomada do bombeamento das águas à transposição do Rio São Francisco, aqui para Paraíba, e também anunciou o envio de um milhão de reais para as obras de contenção da Barreira do Cabo Branco. Fiquem tranquilos, o farol está preservado, a falésia estará preservada, e teremos esse cartão postal da tão bela Campina Grande, tão bela Paraíba, especialmente João Pessoa. Durante o discurso, a vice-governadora da Paraíba, Lígia Feliciano, que representou o governador João Azevedo na solenidade, foi vaiada. Eu venho aqui, como vice-governadora, representando o governador João Azevedo, porque esse é um momento histórico. Mais de...